E sabado e hoje a noite, vou cair pro jet Paredão no talo e as novinha enlouquece E faz a pose, olha o flash, vem naquela posição Prepara a tua rabeta que hoje eu vou dar socada Já fez a pose, já olhou pro flash Pause, as bebê da internet E sabado já tá de noite, eu saio pro jet Vou ver o que eu vou levar pro jet Vai fazer a pose, olhando pro flash Eu vou te gravar, você lá no net E sabado já tá de noite, eu saio pro jet Vou ver o que eu vou levar pro jet João Pedro Cedes Só que eu vou levar pro jet Do jeito que os paredão gosta Toma a lapada de médio, isso é o rei do faroeste Tops da rochadeira, empurra o que é sucesso Alofa é o mix, João Pedro Cedes E sabado e hoje a noite, vou cair pro jet Paredão no talo e as novinha enlouquece Faz a pose, olha o flash, vem naquela posição Prepara a tua rabeta que hoje eu vou dar socada Já fez a pose, já olhou pro flash Pause, as bebê da internet E sabado já tá de noite, vou sair pro jet Vou ver o que eu vou levar pro jet Vai fazer a pose, olhando pro flash Eu vou te gravar, você lá no net E sabado já tá de noite, vou sair pro jet Vou ver o que eu vou levar pro jet Vou ver o que eu vou levar pro jet Isso é o rei do faroeste A URB7 Cedes DJ Piu Piu de Itapé, Pernambuco ZR Produções Pensou em pendrive? Pensou em master drive? João Pedro Cedes O nome da qualidade Isso é o rei do faroeste Essa é estouro, essa é pipoco É pra tocar dos paredão E hoje é dia de baile Tô naquele pique com cabelinho na régua Com a camisa de time Então brota no barraco que hoje tu vai sentar firme Brota, brota no barraco que hoje tu vai sentar firme Veneno, com cabelinho na régua E a camisa no fundamento Tá bonitão, mano Minha nota lá na rocinha E a camisa noob 9 de pique com cabelinho na régua E a camisa no subsco A camisa no subsco E o rei do faroeste E tem que ter podeção Música Tem que ter podeção Música E hoje é dia de baile, tô naquele pique Com cabelinho na régua, a camisa de time Então brota no barraco, que hoje tu vai sentar firme Brota, brota no barraco, que hoje tu vai sentar firme Prendendo o cabelinho na régua Caramba, custa mesmo Tá bonitão, minha noca lá na rocinha, eu perdi de paxão Hoje é dia de pita na linha e fico com o pão na mão Tá lindão Tá bonitão, minha noca lá na rocinha, eu perdi de paxão Hoje é dia de pita na linha e fico com o pão na mão Tá lindão Alô, meu parceiro, Caio, o rei da mídia Conquista CDs, Alisson CDs, DJ Gronomics, empurra com sucesso Se você não dança, meu médio te balança Original, que é nóis E brota aqui no meu barraco, pra tu dar aquela quicada Tô sentando com força, pedindo pra mim não para E gemendo gostoso, pedindo tapão na cara Eu quero é de novo essa tua tia aqui encantada Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Tô sentando com força, pedindo tapão na cara Tô sentando com força, pedindo tapão na cara E brota aqui no meu barraco, pra tu dar aquela quicada Tô sentando com força, dizendo pra mim não para Eu quero é de novo essa tua tia aqui encantada Que delícia Estou com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Tô sentando com força, pedindo tapão na cara Tô sentando com força, pedindo tapão na cara Que solenho é esse, Didi? Alô, meu parceiro rico, do possinho embaçado Estoura os médios aí, vai João Pedro Cedes Ih, caralho Já sabe quem é, né? Já sabe quem tá presente Tá de vida Aqui é um vício, essa mulher me empinotizou com a raba De copão na mão, a bichinha fica safada No beco da favela, ela gosta de sentar Vem assim, ó Impressionante Controle que ela tem da raba Vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Impressionante O controle que ela tem na raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada Vem assim Vem assim Raul Alô, alto Cedes João Pedro Cedes Alicedeus, o moral de Léus Book da mídia, o moral de Camacan Vem assim, ó Aqui é um vício, essa mulher me empinotizou com a raba De copão na mão, a bichinha fica safada No beco da favela, ela gosta de sentar Vem comigo, vem Impressionante Controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Impressionante O controle que ela tem na raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada Impressionante Controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Impressionante E essa é sucesso, é estouro, é pancada Ah, sinta meu médio no paredão Isso é o rei do faroeste Vem assim, ó Eu tô invocado, é com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada Eu tô invocado, é com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Desço deslizando Desço deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando, pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando, pra te provocar, eu faço tudo te olhando Que história é essa, meu parceiro? Conquista CEDES Lopes da Rochadeira, Alessandro CEDES, João Pedro CEDES Qualquer sucesso é pra bater nos barretão E eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando E sempre, faroeste e... E não me dizer, reproduções, MT recordes, gravando tudo E esse é do meu parceiro, Lucas Boquinha E esse é do meu parceiro, Lucas Boquinha